O ex-presidente Lula saiu da prisão hoje pela primeira vez, depois de sete meses. Ele foi prestar depoimento na Justiça Federal e quem está lá e tem as informações ao vivo pra gente é o Jairo Nascimento. Jairo, o Lula já voltou pra cadeia? Boa noite pra você. Boa noite, escola. Você que tá com a gente aqui no SBT Paraná, de fato sim, o ex-presidente, depois de passar por volta de cinco horas, três horas de depoimento aqui na Justiça Federal, ele retornou à sede da Polícia Federal, onde está preso desde o mês de abril. Como você disse, saiu hoje pela primeira vez, agora pra dar explicações sobre o seu terceiro processo da Lava Jato, que responde aqui no Paraná. Aquele que ele é acusado de lavar dinheiro, de receber propina também, na história do sítio em Atibaia. Ao longo do dia, pela parte da manhã, Lula recebeu a visita do ex-candidato à presidência, Fernando Haddad, na condição agora de advogado, e depois do início da tarde, ele veio aqui pra sede da Justiça Federal, onde encontrou cerca de 150 manifestantes que aqui estavam nas proximidades e um esquema de segurança da Polícia Militar com cerca de 250 agentes da PM. Um número muito inferior do que das outras vezes que Lula esteve aqui para prestar também depoimentos. Como eu disse, ele ficou por cerca de três horas aqui. Hoje também foi ouvido o José Carlos Bunlay, pecuarista e amigo de Lula, que também é réu nesse processo. E as informações estão saindo agora, os vídeos do depoimento foram divulgados há poucos instantes. O que a gente já conseguiu apurar é que Lula teria negado ser o dono do sítio. Ele disse também que teria pensado, inclusive, de comprar esse sítio lá em Atibaia, no interior de São Paulo, mas acabou desistindo porque o dono não quis vender. Ele tinha pensado em presentear a ex-primeira-dama Marisa Letícia. E olha, esse depoimento já começou quente porque Lula e a juíza Gabriela Hatt, que substituiu o Sérgio Moro nesse processo, já começaram ali tendo um bate-boca. Lula perguntou para a juíza se ele era dono do sítio. A juíza não gostou, disse que o interrogado, no caso, era ele e que se fosse para começar desse jeito, eles começariam mal. Em breve, a gente vai ter mais informações do que foi dito pelo ex-presidente ao longo deste depoimento. E daqui para frente, o que resta agora são as alegações finais e depois uma sentença, o que provavelmente vai acontecer somente no ano que vem em relação a esse processo. Tá certo, Jair. Obrigado, viu, pelas suas informações. E no massanews.com, nosso portal de notícias, você encontra, né, trechos desse depoimento do ex-presidente Lula. E olha só, aqui é Lula hoje à tarde, você vê ele com cabelos mais brancos. E não está tão magro quanto as pessoas esperavam do ex-presidente Lula, que está preso desde o dia 7 de abril na Polícia Federal em Curitiba.